Ah, eu tenho que estudar muito? Eu tenho que ler muito? O que você acha? Olá, tudo bem? Você que clicou nesse vídeo e quer tirar dúvida se vale a pena ou não escolher trabalho na segunda fase do AB está no lugar correto. Eu vou te convencer a escolher trabalho na segunda fase, porque é uma área que a gente conversa diariamente sobre ela, a gente fala no nosso dia a dia, você está almoçando, você está jantando, você acorda, então a gente fala férias, décimo terceiro, fundo de garantia, o quanto eu trabalho, o quanto eu recebo, todo santo dia. Você vê na mídia, você vê na internet, você vê aonde for, você tem notícia, a empresa mandou embora, ou nasceu uma empresa, ou está contratando, é uma preocupação constante. Então acho que esse é um grande motivo e falo mais, facilita muito os seus estudos, você estudar alguma coisa que está muito presente no nosso dia a dia. Outro ponto importante, a área trabalhista, ela absorve muita gente depois que você passa no AB. Quando a gente pensa na área trabalhista, a área trabalhista, ela envolve preventivo, consultivo, contencioso, pessoa física, pessoa jurídica, ou seja, é uma área muito presente na advocacia. É legal, você escolheu uma área que você vai estar se matando de estudar, é verdade, mas que quando você passar no AB, você tem grande chance de já começar a trabalhar. Outra coisa, é muito comum me perguntarem, ah, eu tenho que estudar muito? Eu tenho que ler muito? O que você acha? É claro que você tem que ler e estudar muito, é óbvio, tanto que eu tenho um lema nas aulas. Bunda quadrada, mão doendo e cérebro inchado. Tem fórmula mágica? Não. Tem a injeção da aprovação? Ah, mas Leone, não, não, não vou escolher não, porque já me falaram que cai um monte de peça. E você vai fazer o curso com a gente e a gente vai provar que a área trabalhista tem três peças principais. Reclamação trabalhista, contestação, recurso ordinário. Qual foi a peça mais cobrada? Contestação em primeiro lugar. Em segundo lugar, recurso ordinário. Em terceiro lugar, reclamação trabalhista. Todas as outras peças são derivações dessas três peças. Ah não, Leone, você ainda não me convenceu, não estou convencido ainda. Por que o pessoal fala que cai lá na área trabalhista? Um monte de súmula, um monte de ojota, não vou escolher por causa disso. E eu vou convencer do contrário. Estou aqui para isso, pelo quanto eu amo a área trabalhista. Acho que você, que está assistindo o vídeo, claro, já pôde perceber. A gente vai ver que na área trabalhista não é tão difícil assim acertar a peça. Muito pelo contrário. O que pega é a quantidade de teses. Você vai chegar na prova muito preparado e treinado para conseguir a tão sonhada aprovação. Todo esforço será recompensado com o nome na liso aprovados. A gente vai ensinar desde abrir a sua CLT até você enfrentar a prova de maneira real. Então você vai ter acesso aqui a aulas, peças, blocos de questões, estudos dirigidos, laboratórios, gabaritando a peça, e revisão, e aula, e revisão. Vai ter o Leone Pereira enchendo o seu saco, te cobrando, faz atividade. Olha, pessoal, eu espero de coração mesmo que esse vídeo tenha lhe auxiliado. Você está assistindo o vídeo, a gente está conversando, como disse no Tropa de Elite, aquele papo reto da área trabalhista. Então é isso, obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, fique com Deus e nos encontraremos nas aulas.